Oi meus amores, bom dia, que a paz de Deus, nosso Senhor Jesus Cristo, esteja presente na vida de vocês, abençoando, protegendo, trazendo sempre a bondade a você que está do outro lado me acompanhando. Eu espero que você seja muito feliz em todos os sentidos da vossa vida. Começando a nossa live dessa sexta-feira, vamos falar o signo pra vocês, vocês que tanto enchem as minhas caixas de inbox, pedindo pra Euval, faz o signo pra nós, Euval acaba em fazer o signo pra vocês, bem? Então eu agradeço a Voz MC de todo meu coração, brigadinho a você que me acompanha, você que gosta de eu, brigado, tá? Eu sou muito feliz, porque tem pessoas que eu não conheço, mas que gosta do Val, que gosta do meu trabalho, tem pessoas que eu não conheço em toda parte do mundo e que me manda mensagem de amor, carinho e respeito pra mim. Talvez vocês possam duvidar, mas o carinho que eu recebo de vocês, dinheiro nenhum nesse mundo pode pagar. Então eu agradeço de todo meu coração. Eu acho que a força do amor, a força do carinho, a força da bondade, que nos eleva a sermos a sermos pessoas boas, a sermos pessoas maravilhosas. Então a gente só tem que agradecer de coração. É tão gostoso ouvir uma palavra que se diz, eu te amo, eu te quero, e dizer-te a mim o quanto eu sou uma pessoa muito importante, eu sou uma pessoa que estou aqui para dizer-los o quanto eu te amo. A todo o meu público que não está aqui no Brasil, mas que está na Argentina, no Paraguai, no México, que eu tenho um público muito grande. Eu tenho uma amiga, uma cantante que faz faz a questão de falar sobre o meu trabalho e que me faz um afeto muito maravilhoso. Então o meu público que não está aqui no Brasil, mas que está no Paraguai, na Argentina, Equador, Bolívia, México, em todos os cantos do mundo, minha gratidão. E thank you, I love you, I my friends, I you old, is my friends, o Instagram. I love you. Thank you very much. Ok? Vamos lá. Vamos começar. Volta para o português, Val, que você não sabe falar idioma nenhum. Você só está falando em Bromation. Vamos falar com esse povo lindo, maravilhoso, que eu amo de paixão. Noruega, um beijo pessoal da Noruega. A Sueli Bueno, ela está lá em Noruega. Um beijo. Vamos ver aqui o Cadu Smith, está dando bom dia, bom vindo a todos. Não é isso? Vamos lá. Vamos falar com o pessoal aqui. Começando com o signo de Ares. Ó o Denilson Borges, cá comigo. Denilson, um beijo carinhoso para você, tá? Seja sempre muito bem-vindo, cá comigo. Né, tia? Pode ir, tia. Ninguém vai ver você, não? Vamos lá, o signo de Ares. Ares, veja só. Decisões ligadas à viagem devem desagir com muita cautela. O homem do signo de Ares, tanto o homem quanto a mulher, os assuntos ligados a documento devem ser tratados com segurança. Você que é do signo de Ares, precisa tomar cuidado nos assuntos que você vai tratar e precisa ser tratado com, assim, todos os assuntos, né, gente? Mas o que eu vejo aqui, os assuntos ligados a documentos, precisa ser tratados com mais serenidade. Se você tem um assunto a ser tratado, assinação de papéis, ó, assinação de documento, leia antes. Não assine um documento sozinho, peça pro seu advogado, peça pra alguém que entenda mais que você, pra que você não saia tendo prejuízo nos assuntos assuntos ligados a documento. Estou falando com o pessoal do signo de Ares. Então, Ares, toma um pouquinho de cuidado com os assuntos ligados a dinheiro, documento, tudo que for ligado a documento, o pessoal de Ares tem que tomar cuidado. Os números de sorte para os meus amigos do signo de Ares é o número 14, o número 3, o número 28, 29, 27, 18 e 26. Esses são os números de sorte pra você que é do signo de Ares. Então, Ares, boa sorte pra você. Que Deus abençoe tua vida poderosamente e que você venha ter uma sexta-feira linda, maravilhosa, cheia de grandes bênçãos na sua vida e afetar todo mundo, né? Que Deus os abençoe poderosamente, que você consiga alcançar os seus objetivos. Touro, as mudanças e as inseguranças. O pessoal do signo de touro tem mudança, mas tem insegurança. O pessoal do signo de touro está pensando em mudar de casa, está pensando em mudança, mesmo que seja dentro de casa mudar os móveis de lugar ou fazer uma mudança rápida. Eu vejo o pessoal do signo de touro passando por essa mudança aí. Ganhei de presente da minha mãe, que ela falou que é pra limpar os cantos. As mudanças e as sortes que estão chegando, principalmente com o crescimento no lado financeiro. pra você que é do signo de touro, melhoras no campo financeiro, lhe trazendo muita sorte pra você que é do signo de touro. Touro deve ficar atento com os problemas ligados à sua saúde. Cuidado com a saúde, tá? Você do signo de touro deve ficar atentos com os problemas ligados à saúde. Pega água pra mim, que daqui a pouco vai ter oração da água. Pessoal do signo de touro, os teus números de sorte é o 17, o número 13 e o número 12. Número 15, 34 e o número 30. 04, 31 e 06. E eu te desejo muita sorte pra você que é do signo de touro. Olha aí, 17, 13 e 12. É o teu número de sorte. O número 15, 34 e o número 30. Número 04, 31 e 06. Saiu nove números pra você que é do signo de touro. Pra você, de repente, arriscar uma fezinha, ter uma sorte. Olha que delícia. Coisas boas pra você, não é não? Olímpio, Brosa, diz assim, Val, me nota. Que Deus te abençoe, tá? Gêmeos, vamos falar com o pessoal do signo de gêmeos. Gêmeos, eu vejo felicidade pra você na sua vida. Rosa Olímpio, que é de leão. Daqui a pouco vou falar com você de leão. Tá bem? Vejo aqui o pessoal de gêmeos. Gêmeos, eu vejo você tendo sorte. Qual mudanças essas que virão na vossa vida lhe trazendo felicidade pra você nos caminhos daquilo que você busca? Gêmeos, as mudanças que chegam pra você devem tomar cuidado também com a assinatura de papéis e documentos. Não assine nada sem você ler. Precisa tomar cuidado. A Mara tá me curtindo lá em São Luís do Maranhão, né Mara? Um beijo. Gêmeos, a sorte do desejo e da mudança que chega pra você restabelece coisas boas. A mulher do signo de gêmeos pensando em fazer alguma coisa ligada ao rosto. Pode ser um botox, pode ser alguma coisa, pode ser um aumento de labial. Mas eu vejo a mulher do signo de gêmeos, ela pensando em um cuidado muito maior ligado à vossa vida. Tá bem? Os números de sorte pros meus amados de gêmeos é o 01, 02 e 36. É o 09, 19 e o 21. É o 05, 23 e o 35. E eu desejo muita sorte pra você que é do signo de gêmeos. A Jana, Jana, um beijo pra você. A Sheila Carvalho está cá comigo, um beijo pra Sheila. Cadu Smith está cá comigo também. A Esther Rodrigues está cá comigo. Um beijo carinhoso pra todo mundo que está nos curtindo aqui agora, né não? O pessoal do signo de câncer deve tomar cuidado com traição de pessoas falsas. Cuidado com fofoca, brigas e intrigas com pessoas próximas. Câncer, muito cuidado, tá? Eu vejo o pessoal do signo de câncer tendo mudança com sorte na vida, tendo muita felicidade no caminho do amor, e eu vejo restabelecendo uma conexão de algo bom. Assinação de papéis e documentos pra quem é do signo de câncer vai trazer felicidade. A mulher do signo de câncer alcançando mudanças na sua vida de maneira positiva pra quem é do signo de câncer. O número de sorte dos meus amados de câncer é o 03, número 10, 24, 27, 32, 36, 39, 44, 45, 47, 58 e 60 é os números de sorte pra quem é do signo de câncer. E eu desejo pra vocês boa sorte aos meus amigos do signo de câncer. Porque agora eu vou falar com os meus amados do signo de leão. Falando em leão, nós estamos com promoção. Se você deseja realizar uma consulta com Valcouto, você não perca tempo. Entra em contato hoje mesmo e agende seu horário com o Giovanni. Os números para consulta estão disponíveis na minha bio. Então você entra na bio, pega o número do Giovanni, fala com o Giovanni pra que você possa estar agendando a sua consulta com Valcouto pra que eu possa estar lendo as cartas completo pra você, tá bem? Se o que eu falar pra você nas cartas não bater com a tua vida, eu te devolvo o seu dinheiro, tá bem? Não tem porque eu pôr você sentado na minha frente pra falar lorota ou mentiras pra você. Não, senhora. Como eu digo sempre, eu sou muito honesto do que eu vejo, tá bem? E agora eu vou falar com o pessoal do signo de leão. Leão, a força da lua ali trazendo muita sorte pra você. Eu vejo o pessoal de leão se sentindo muito feliz com algo aí novo que tá chegando na tua vida, tá leão? Leão, tá chegando algo novo, tá chegando algo com felicidade, pra você, evite falar da sua vida e dar munição. Leão, você vai ter problema com o homem da tua família e isso vai lhe trazer pra você uma tristeza muito grande, tá? Você do signo de leão, você vai ter uma tristeza muito grande envolvendo um homem, um homem da sua família. Isso, leão, vai te trazer uma decepção, ó. Vai te trazer uma decepção muito grande. Então, você do signo de leão, precisa tomar muito cuidado, tá? Porque você pode ter uma decepção aí. Uma decepção muito grande. Vejo palavras de amizade chegando pra você que é do signo de leão. Leão, as mudanças que chegam na sua vida são mudanças boas e te favorecem de maneira positiva. Os números de sorte para os meus amados de leão é o 01, 02, número 13, número 18, 25 e o 36. O número 10, o número 12, o número 17, o número 28, o 32 e o 33. E eu desejo boa sorte pra você do signo de leão. Agora eu vou falar com o pessoal do signo de libra. E o pessoal do signo de libra, vocês estão bem, libra? Um beijo carinhoso pra vocês, que Deus... É virgem! Pessoal de virgem, Valcouto. Você tá esquecendo nós, Valcouto? Val, esquece não, tô aqui. Vou esquecer não, tá? O pessoal do signo de virgem. Olha aí, virgem, sorte pra você, eu vejo. Adquira novos conhecimentos e lucrará financeiramente muito bem. Pessoal do signo de virgem, toma cuidado com traição de pessoas falsas. Pessoas que na vossa frente lhe mostram os dentes por trás, rinjam os dentes pra ti. A carta da raposa pedindo pra você agir com cautela, tá? Pessoal do signo de virgem, você terá sorte na tua vida com mudanças que chegam pra você de maneira legal. Virgem tem convite de festa chegando pra você. Algo novo e algo bom que lhe trazendo novidades pra você na sua vida, pra você que é do signo de virgem. Os números de sorte pra quem é de virgem e é o zero... Eu ia falar zero, né? Mas é zero mesmo. Então, 09, 08, 14, 29, número 20, 26, número 10, 16, número 6, 22, número 11, 19, 06 e o 21. E eu desejo boa sorte pra você do signo de virgem. Libra, felicidade e mudanças que estão chegando pra você na tua vida. Eu vejo o pessoal de Libra tendo novidades e conhecimento em alguma coisa que você procura pra você na vossa vida. O pessoal do signo de Libra alcançando objetivos ligados à vossa saúde. Tenha os pés no chão e saiba percorrer os caminhos traçados. Afetar pra você. Afetar, desbloqueia os seus caminhos, mentaliza a sua vida de forma positiva. Eu vejo a alegria com sorte que chega pra você na tua vida. Luz no seu caminho, na direção daquilo que você procura, ligação a trabalho, você de Libra. Se você está desempregado, fica tranquilo que o emprego está a chegar pra você. Sorte virá pra você na tua vida. Eu vejo com mudanças essas que serão maravilhosas pra você, que é do signo de Libra. E os números de sorte pra quem é de Libra. Vamos falar os números de sorte de Libra. É o 03 27, número 30, 34, 38, 42, 57, 58 e 60. E eu te desejo sorte pra você de Libra. Escorpião, felicidade na tua vida, escorpião. Deves agir com cautela, cuidado pra não falar demais, pra não magoar pessoas com palavras. Toma um pouquinho de cuidado, tá? Quando for abrir a boca pra falar alguma coisa, não fala! Fica quieto! Em vez de você for falar alguma coisa que vai prejudicar alguém, não fala! Fala! Guarda com você que é de escorpião. Val, você me assustou. Val, você precisa acordar. O povo não acorda. A gente tem que acordar o povo. Escorpião, vamos se cuidar, tá? Felicidade, sorte pra você na tua vida, lhe trazendo algo novo pra você. A assinação de papéis e documento. E isso vai ser muito bom pra você que é do signo de escorpião. Escorpião, homem de escorpião, tendo felicidade com sorte na vossa vida, pra quem é de escorpião. O número de sorte dos meus perturbadinhos de escorpião é o 17, número 23, número 31, número 28, 33, 32, 42, 58, 57 e 60. Eu te desejo sorte pra você de escorpião. Vai ficar salva a live pra quem perdeu, tá? O Giovanni acabou de falar aqui. E eu vou deixar a cá agora. A Drica disse que deu no sofá, né, Drica? Deu não, pulou no sofá. Ela deu um pulo no sofá. Deu, né? Ela disse que deu um pulo no sofá. Um beijo pra você, Drica. Sonhei com você, Val. Você fez o meu parto. Olha que delícia. Eu vou ao couto virando doutor agora, hein? Beijo, carinhosa. Vamos falar com o pessoal do Sagitário. Sagitário, felicidade e sorte vindo pra você na tua vida. No amor eu vejo sorte pra você de Sagitário. Sagitário, tenha os pés no chão. No lado financeiro melhora bastante. Fica atento com os sinais ligados à vossa saúde pra você de Sagitário, tá? Sagitário, mudança com sorte vem pra você lhe trazendo novos rumos pra ti na tua vida. Adquira novos conhecimentos. Mentalidade legal pra você que é de Sagitário. Se você está a pensar em procurar um emprego, vai à luta, Sagitário. Porque você tem mudanças boas na tua vida. O número de sorte pra quem é de Sagitário é o 31, 35, 24, 33, 39, 41, 43, 44, 56 e 59. E eu te desejo sorte, sucesso e vida pra você de Sagitário. Capricórnio, meus amados, do signo de Capricórnio. Vamos ver o que as cartas tem pra você que é do signo de Capricórnio. Capricórnio, eu vejo Capricórnio passando por um momento meio de nebrina e ligado à vida financeira. O pessoal de Capricórnio precisa tomar um pouquinho de cuidado, tá? Não só com esses cuidados ligado à vida financeira, mas também cuidados ligado à vida amorosa, tá? Eu vejo felicidade com sorte, prosperidade na tua vida e muita alegria vindo pra você nos teus caminhos. O pessoal de Capricórnio deve ficar atento com a amizade. Muito cuidado com a amizade, porque você pode passar uma decepção grande na amizade e ter uma decepção grande também na tua vida amorosa. Então, por isso, o pessoal de Capricórnio tem que tomar um pouquinho de cuidado, tá? Capricórnio pode pensar em mudança de cidade como mudança de país. Alguma coisa chegando, trazendo novos rumos pra quem é de Capricórnio. Não liga não, gente. Minha cachorra tá latindo porque ela tá feliz. Ela tá feliz, ela tá vendo pessoas, então ela late. Pra mostrar que ela tá bem, ela tá feliz. Isso não me incomoda. Se incomoda você, sai da live. Não deixa nada te incomodar, tá bom, meu amor? O número de sorte pra quem é de Capricórnio é o 31, 36, 16, 18, 40, 41, 54, 55, 56 e o número 60 pra você que é de Capricórnio. Boa sorte pra você. Vamos falar, pessoal de Aquário. Você quer que eu repita os números? Não, consegui. Conseguiu? Aquário. Aquário, eu vejo sorte pra você. O lado financeiro melhora. Tá chegando novidades pra você de Aquário com a força da Lua. Com a mudança da Lua chegando agora, chega felicidade pra você na tua vida, tá? O homem do signo de Aquário alcançando seus objetivos naquilo que busca na tua vida. Eu vejo muitas mudanças na vida do pessoal do signo de Aquário. Aquário, tem mudança boa chegando pra você na tua vida um convite de uma viagem, de uma festa. Alguma coisa que alguém te convida pra um casamento pra você do signo de Aquário, tá? Aquário, eu vejo mudanças essas que chegarão pra você na tua vida. Pessoal do signo de Aquário, teu número de sorte é o 22, 27 e 28. Número 20, número 2 e o número 11. Número 7 e o número 30 pra você que é do signo de Aquário. Pessoal do signo de Peixes, sorte como mudanças virão na tua vida. Deve tomar muito cuidado com a inveja. Inveja de pessoas ruins. Pessoas que na tua frente lhe traz algo que não é bom. Pessoal do signo de Peixes precisa tomar cuidado com o lado da saúde. Eu vejo a saúde do pessoal do signo de Peixes aqui, dizendo tomar cuidado. Cuidado com problemas ligados à pressão alta. Pessoal que tá com uma certa idade, que é do signo de Peixes, toma cuidado com problema no coração. Problema ligado à pressão alta. Problema, dor de cabeça. Tá chegando um friozinho avançado aí. Vamos tomar cuidado também com o friozinho pra quem tá no sul do Brasil. Tá vindo uma frente fria. A espiritualidade manda avisar de uma frente fria muito grande que tá chegando. Então que vocês tomem muito cuidado. Vocês aí que é do pessoal aí, tanto do sul, toma cuidado que tá vindo uma frente fria. Tá bem? Os números de sorte pra quem é do signo de Peixes. É o 07, número 30, número 20, número 22, número 31, 42, 57 e 58. E eu te desejo muita sorte pra você que é do signo de Peixes. Peixes. Agora nós vamos pra nossa oração. Deve ser o Gene Nilson que chegou. Agora nós vamos pra nossa oração. Você que tá aí do outro lado, a gente vai pra nossa oração. Tá bom? Então, vamos orar junto com o Valcouto. Vou até tirar meu óculos. Vou tirar o meu óculos e vou pedir pra você que tá do outro lado. Pra você orar junto com o Valcouto. Pedindo pra Deus esse momento. Pedindo pra Ele que libere tudo que for de bom pra vossa vida. Senhor meu Deus e meu Pai, em nome do Seu amado Filho Jesus, eu venho te pedir, meu Pai. Permita que os mentores espirituais de cura derrame bênção sobre essa água. Que cada pessoa que estiver do outro lado com teu copo de água alcance a cura desejada. Seja cura na saúde, cura na vida financeira, cura na vida amorosa, cura no trabalho. Cura em tantos aspectos da sua vida. Papai, abençoe a vida das pessoas que precisam de você. Eu te peço, meu Pai, em nome do Seu amado Filho Jesus, venha derramando bênção sobre a vida dessas pessoas. Aonde quer que você acompanhe o Valcouto. Se você está me acompanhando agora de manhã, que Jesus te abençoe. Se você estiver me acompanhando à tarde, que Deus te abençoe. Se você estiver me acompanhando à noite, que Deus te abençoe. De madrugada, que Deus te abençoe. Que o nosso Senhor, Pai, esteja te abençoando em todo momento da tua vida. Te guardando, te regindo. Senhor, abençoe a vida de cada uma dessas pessoas. Deus te abençoe a vida de cada uma dessas pessoas. A espiritualidade pede para uma senhora, para uma senhora que o filho chama Ricardo. Tem uma senhora que o filho, o filho dessa mulher é Ricardo. A senhora vai alcançar uma bênção muito grande para a vida do teu filho. A senhora que coloca seu joelho no chão e ora, e ora, e ora, e ora, é intensadamente pela vida do teu filho. A senhora sabe do que o Valcouto está dizendo. A senhora sabe do motivo que eu estou dizendo. E o motivo que a espiritualidade manda eu falar para a senhora. A senhora vai alcançar uma bênção muito grande na vossa vida, em nome de Jesus. Senhor, meu Deus e meu Pai, abençoe a vida de todas essas pessoas que estão do outro lado. Em nome de Jesus, amém. Você pode tomar três golinhos de água. Se a sua água amargou, você pode ter certeza que você vai alcançar uma bênção. muito grande na tua vida, que você vai alcançar algo novo na sua vida. Acredite nisso, tá? A espiritualidade, a espiritualidade está mandando eu falar para uma pessoa que o sobrenome é Dias. Para você não se preocupar, tem uma pessoa, o sobrenome dessa pessoa é Dias. E essa pessoa que é uma palavra. E essa pessoa está do outro lado, não sei se essa pessoa está no Nordeste do Brasil. Onde que essa pessoa está? O sobrenome dessa pessoa é Dias. E a espiritualidade manda eu dizer para você que você vai alcançar uma bênção muito grande que está vindo na tua vida. Tenha uma bênção muito grande que está chegando para você na tua vida. O teu sobrenome é Dias. Vai chegar algo novo para você na vossa vida em nome de Jesus. Se é você, se você é homem, é um homem, a espiritualidade, manda eu falar que é uma pessoa que está na live, é um homem, é um homem que está na minha live. E ele vai alcançar uma bênção muito grande na vida dele. Uma bênção imensa na tua vida. Senhor, abençoe a vida de todos que estão do outro lado. Em nome de Jesus, que Deus os abençoe. Fiquem com Deus. Que Jesus abençoe poderosamente a vida dessa pessoa. Eu não sei se essa pessoa se chama Alexandre Dias. Eu não sei se essa pessoa se chama Alexandre Dias. Não sei se... A CIDADE NO BRASIL Em nome de Jesus, que você alcance os teus objetivos, que a graça e o poder de nosso Senhor Jesus Cristo esteja vos abençoando. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém! Um beijo carinhoso para vocês, fiquem com Deus. Eu volto. Fiquem bem. Se cuidem. Tchau!